Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho Passa, meu bem Dinheiro era o problema e hoje tem Sobe fumaça, é só os de raça que sabe jogar Frente milionária no corpo de um vavelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem De ponta a ponta é o conexão, capixaba que manda, porra Te boto de quatro, enfim, nesse rabo, caralho, gostosa, lá vai virar Manda a vontade de bater, mas te amabra é fudinho, daquele jeito, grito De ponta de quatro, enfim, nesse rabo, caralho, gostosa, lá vai virar Dinheiro, dinheiro do Serrão É mulher, vem jogar, vem jogar, vem jogar, vem jogar, vem jogar, vem jogar, vem jogar Que bom, bom, bonita Vai jogar o bundão pro alto, bundão pro alto, bundão pro alto, bundão pro alto, hoje eu tô de adaptado Vai jogar o bundão pro alto, bundão pro alto, bundão pro alto, bundão pro alto, hoje eu tô de adaptado Esse é o baile do Serrão, de cria pegar bolado, da lança rosa pra ela matar, ela vai bater Oi, o N é o faixa, LD é o faixa preta, o P é o faixa, o John John é o faixa preta Oi, o N é o faixa, LD é o faixa preta, o P é o faixa, o John John é o faixa preta De glock na setora, sarrana e várias bucetas De glock na setora, sarrana e várias bucetas Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Eu sou meu bem, tigreira do problema e hoje tem, sabe fumaça, é só o de raça que sabe jogar Gente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não venho Manda a vontade bater, bota a mão pra fuder daquele jeito que tu quer Te boto de quatro, enfim nesse rabo, caralho gostosa lá vai pior Manda a vontade bater, bota a mão pra fuder daquele jeito que tu quer De moto de quatro, enfim, nesse rabo, caralho, gostosa, lá vai pior Vem jogar, vem jogar, vem jogar, vem jogar, vem jogar, vem jogar Que bobo bonito Vai jogar o bundão pro alto, bundão pro alto, bundão pro alto, bundão pro alto, bundão pro alto Que hoje eu tô de adaptado Esse é o baile do Serrão, de cria pegar bolado Da lança rosa pra ela amassar, ela vai bater Oi, o N é o faixa, LD é o faixa preta O P é o faixa, o John John é o faixa preta Oi, o N é o faixa, LD é o faixa preta O P é o faixa, o John John é o faixa preta De glock na cintura, sarrando em várias bucetas De glock na cintura, sarrando em várias bucetas